Ao menos 64 pessoas morreram nesta terça-feira no Iêmen, entre elas vários civis, em combates entre rebeldes chiítas e tropas leais ao presidente Rab, Rab Mansur Hadi. Os confrontos ocorreram em Áden, a principal cidade do sul do país. Os rebeldes chiítas utis apoiados pelo Irã tomaram a capital em setembro de 2014 e lançaram uma ofensiva em direção ao sul que obrigou o presidente Hadi a se refugiar na Arábia Saudita. Já os rebeldes e seus aliados, que são fiéis ao ex-presidente Ali Abdullah Saleh, ocuparam na segunda-feira a Casa Particular de Hadi e os consulados da Rússia e Alemanha, em Áden.